Como é maravilhoso te encontrar de novo e poder te abraçar Sentir do seu corpo o calor e a magia do amor que vem do seu olhar Poder dizer te amo frente a frente, matar esta saudade de repente Fazer tudo aquilo novamente o que a gente fez Entregar e te amar sem ter medida, como se fosse o final de nossas vidas Sem pensar que haverá despedida, como outra vez Sei que é mera ilusão de um pobre coração que tanto te adora Isso acaba dando em nada e ao fim da madrugada você vai embora E como sempre acontece, você vai e me esquece Se eu fico sozinho, sentindo sua falta, querendo seu carinho Sentindo sua falta, querendo seu carinho Poder dizer te amo frente a frente, matar esta saudade de repente Fazer tudo aquilo novamente o que a gente fez Me entregar e te amar sem ter medida, como se fosse o final de nossas vidas Sem pensar que haverá despedida, como outra vez Sei que é mera ilusão de um pobre coração que tanto te adora Isso acaba dando em nada e ao fim da madrugada você vai embora E como sempre acontece, você vai e me esquece Se eu fico sozinho, sentindo sua falta, querendo seu carinho Sentindo sua falta, querendo seu carinho